Foi por esses trilhos que a história de Tubarão e de toda a região foi levada para outros lugares do país. As locomotivas da Ferrovia Tereza Cristina representam um marco na cidade e foram fonte de renda para muitas famílias no passado. Para manter essa memória viva, há quase 20 anos foi criado o Museu Ferroviário, que guarda boa parte dessas relíquias. Locomotivas que datam de 1900 e máquinas utilizadas lá no comecinho da construção da FTC, em 1884. São lembranças que se não estivessem guardadas por aqui, provavelmente só poderiam ser vistas em fotografias. A ideia de criar o museu surgiu da Sociedade dos Amigos da Locomotiva Vapor, a Salve, uma entidade formada por pessoas que conheceram de perto cada uma dessas máquinas, os ex-ferroviários. Na época que a ferrovia foi privatizada, o que era de papel ia para fogo e o que era de material de rodante ia para ferro velho ou para sucata. Aí então a Salve resolveu formar esse grupo de sócios, que é uma entidade sem fins lucrativos, e recolher as máquinas, que nós no Pátio não temos 14 locomotivas, não conseguimos recuperar todas ainda, por causa que o museu não tem ajuda do governo nem de outras instâncias, e praticamente a gente se mantém com as viagens de trem esporadicamente. Juntando esse dinheiro a gente consegue ir reformando a locomotiva ou mesmo dando manutenção no próprio Pátio do Museu Ferroviário. Foi através desses trens e máquinas que boa parte do carvão produzido na região era transportado para outras cidades do estado. Muitas dessas locomotivas foram responsáveis pelo desenvolvimento da Cidade Azul. A gente tenta passar para ele, resgatar a história da ferrovia, que não é simplesmente só uma locomotiva que está estacionada, e sim para contar um pouco de onde ela fez a trajetória, e onde começou realmente a cidade em si a se desenvolver, que foi através do Maria Fumaça. E é essa história que atrai centenas de visitantes para esse lugar. Os apaixonados por locomotivas se impressionam com a conservação e com os equipamentos que existem por aqui. No museu é possível até descobrir como era a cabine do maquinista, e conhecer todas as peças utilizadas em uma viagem. O Rony é um desses curiosos. Ele mora em São Paulo e aproveitou o que estava na região para conhecer o local. Minha família é toda de ferroviários, apesar de não ter seguido essa profissão, mas desde pequeno eu sou apaixonado na ferrovia. E estou impressionado porque eu nunca vi um acervo de locomotivas a vapor tão grande. Esse é considerado o maior acervo de peças ferroviárias da América Latina. Aqui encontram-se 28 máquinas a vapor. Destas, 80% rodaram nos trilhos da ferrovia. Motivas de tração, outras manobreiras, e inclusive nós temos no pátio três locomotivas operando, que é o xodó dos americanos, que nós temos todos os anos, os americanos vêm, não para andar de maré a fumaça, e simplesmente para registrar que as nossas locomotivas ainda funcionam. O museu está localizado na Avenida Pedro Zappellini, do bairro Oficinas. Ele é aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, e da 1h30 da tarde às 5h30. Para visitar o espaço é cobrada uma taxa, R$ 5,00 para os adultos e R$ 3,00 para as crianças. O pouco que a gente está cobrando é realmente para a manutenção do espaço físico, da locomotiva, que não é só ficar no tempo, é tirar a poeira, é passar uma cera, deixar ela brilhosa, limpar o pátio. Isso tudo que o museu não tem verba do Estado, então a gente resolveu essa pequena cobrança para dar essa manutenção. Legenda Adriana Zanotto